Olá, amigos, mais uma vez nos encontramos no programa Plantão de Resposta do Centro Espírito União. Hoje conversaremos mais uma vez sobre as perguntas que são encaminhadas pelos frequentadores, os trabalhadores da casa, mesmo hoje à distância, nós mantemos o contato através dos meios eletrônicos e nós responderemos essas perguntas com o conhecimento que adquirimos na doutrina espírita. Muitas vezes queremos que um parente muito doente não desencarne. Essa nossa atitude atrapalha o seu desligamento? Olha, todo pensamento, toda palavra, principalmente aqueles modulados pela vontade e pela emoção, carreiam obrigatoriamente energias poderosas que mesmo a ciência atual começa somente a conhecer a palavra, o efeito da palavra no outro, nós não temos o saber do que ela pode fazer. Dessa maneira, a parte positiva é construtiva, mas ela também pode ser lesiva e destruidora. Como hoje ainda somos muito mais instinto do que razão, e a razão modulada pela nossa emoção, que é ainda bastante deseducada, isso faz com que ela suplante mais ainda a razão. Então, olha só, em situações como esta, do desencarne, em que as nossas emoções estão muito desequilibradas, estamos, como diz o povo, muito tocados emocionalmente, nós não pensamos corretamente. E queremos o bem, o bem que nós entendemos para nós e não para o outro. Dessa maneira, nós aprisionamos aqueles que estão em vias de libertação pelo desencarne, e esquecemos de que o amor liberta. E, dessa maneira, nós agimos contrariamente, produzindo teias de retenção, energizando ainda um corpo que, muita vez, já se encontra sem condições de permanecer aqui, e damos trabalho ao plano espiritual, aqueles encarregados do processo de desencarne. Eles precisam, frequentemente, e utilizam de uma técnica, já muito conhecida, que é a chamada melhora pré-morte. E essa melhora pré-morte, a pessoa parece que recuperou-se, parece que vai melhorar, a família, então, dá uma relaxada, para de fazer aquelas vibrações de retenção, e, aí, eles fazem o trabalho deles. Então, o que fazer para ajudar espiritualmente a alguém que encontre-se prestes a desencarnar? Pacificar com preces, higienizar e encorajar com palavras. Já que o conhecimento técnico, mesmo no campo médico, é limitado nesse momento do desencarne, porque, frequentemente, os médicos falam, olha, não vai durar nada, e dura bastante. Ou, dizem, ah, está ótimo, e o desencarne acontece. E também não temos o conhecimento dos desígnios divinos. Isso é totalmente nulo. A melhor coisa que podemos fazer, então, é pedir ajuda. E Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, mandarão o melhor para nós. Há um caso muito interessante, só para exemplificar, das histórias do Chico. O irmão do Chico, Zé Xavier, teve um derrame. E o Zé Xavier era o braço direito do Chico no início da sua vida mediúnica. E o Chico, em vez de tomar a atitude voluntariosa própria, pediu ajuda ao Emmanuel e ao Bezerra. E eles, então, pediram ao Chico um tempo. Voltaram posteriormente e disseram, Chico, nós fomos à espiritualidade superior nos aconselhar e pedir autorizações. O previsto para o Zé Xavier era permanecer, por um sofrimento muito longo, nessas condições que ficou ele depois do derrame. E foi autorizado o seu desencarne, já que ele se encontrava com o Matoso. Isso como bênção, pelos trabalhos que ele desenvolveu, pela evolução e equilíbrio que ele havia conseguido. Então, peçamos a Deus, como o Emmanuel e o Bezerra foram pedir. Como o plano espiritual relata o ambiente dos velórios? Bom, no livro Obreiros de Vida Eterna, que a gente já citou no programa anterior, que tem muito sobre o desencarne, porque vem uma equipe encarregada para realizar o desencarne de cinco pessoas como um trabalho necessário. E nós vamos nos deter no enterro do Dimas. Lá eles descrevem o que é um velório. É preciso saber que se trata de uma estação de trabalho intenso, onde acontece praticamente um parto, que é o desprendimento do espírito do corpo físico. E nesse momento, existe uma recomposição do perispírito do desencarnante e uma higienização, uma limpeza do magnetismo animal do corpo físico já inanimado por dispersão que eles realizam para que não seja vampirizado por espíritos desequilibrados. Portanto, nós devemos ter pensamentos e atitudes de gratidão e reconforto e pedir ajuda aos benfeitores e amigos espirituais. Caso contrário, nós atraímos o desequilíbrio para o reencarnante e para as pessoas que estão ali presentes. É desaconselhável atitudes por parte da família de desequilíbrio emocional, de cobranças, de grandes gritos. E o vozeirio das pessoas presentes também desequilibra o paciente. Nós aconselhamos dois livros muito interessantes que falam sobre esse momento. O livro Voltei, do Irmão Jacó, que é maravilhoso, e no livro Vozes do Grande Além, a lição que fala sobre os primeiros instantes de um morto, que é a lição número 5. Ele refere-se ao desencarne de um político da época de então. E ele diz assim, eu via e ouvia, mas não me comunicava. Eu via muitas pessoas que traziam palavras de reconforto à minha família na boca, mas mentalmente me atiravam pedras e cobranças. Muita gente trazia uma atitude respeitosa, mas no fundo estava interessado no meu legado material e político. Ou seja, precisa tomar cuidado, porque o desencarnado ou os desencarnados vêm e ouvem. E muita gente traz um anedotário indevido, comentários de casos que não são condizentes e atraem espíritos inferiores para aquele ambiente, trazendo preocupação para os encarregados do desencarne, mas pode sobrar também para aqueles que chamaram, porque quem invoca é dono da responsabilidade do que fez. E pode ser difícil, eles podem sair dali em profundas dificuldades espirituais e físicas. Assim como devemos agir nos velórios. Bom, exteriormente como se estivéssemos num ambiente de hospital e interiormente como se estivéssemos num ambiente de um templo. ou seja, equilíbrio nas palavras, no pensamento e nas atitudes. Preces é a melhor coisa que se faz. Ou seja, nós precisamos trazer reconforto e esperança porque raros de nós sabemos nos comportar nesse ambiente dos velórios. Mas nós devemos lembrar o que não fazer? Balanço de erros e acusações, cobranças, piadas, contar os casos indevidos, como nós já colocamos, porque nós atraímos as entidades que chamamos. Então, preocupação, muito mais com pensar e com falar nesse local. Ao desencarnar, temos consciência do que nos aconteceu? Bom, com raras exceções, ou seja, praticamente todos nós temos que passar por um período de adaptação chamado perturbação espírita que é variável de intensidade e duração. Em geral, pode durar alguns dias. Nesse momento, nós precisamos de muita ajuda porque a noção de continuidade da vida é muito interessante para a recuperação da nossa consciência e realizar alguma participação junto aos amigos espirituais. Assim, o que ajuda mesmo é, então, um saber da vida espiritual. Não simplesmente que os espíritas saibam mais que os outros, mas ter uma vivência da vida espiritual. Isso é muito importante porque muitos de nós que não acreditam na vida espiritual não tem consciência da espiritualidade obrigatória. Eles não se acreditam mortos. Eles veem, sentem, ouvem e podem desequilibrar-se profundamente. Mas para nós, nós temos uma orientação dos amigos espirituais. Silêncio na boca e prece na mente nesse momento. Obediência, que é o consentimento da razão, e resignação, que é o consentimento do coração. Dessa maneira, nós ajudamos aos amigos que estão nos ajudando e recuperamos mais facilmente a nossa consciência ao desencarnar. Para onde vamos lá no plano espiritual? Jesus foi muito claro. Onde está o seu coração, aí estará seu tesouro. E uma pessoa amiga me manda um pensamento do Fernando Pessoa que diz assim, na alma ninguém manda. Ela fica onde se encanta. Ou seja, cada um vai atrás, atrai e é atraído pelos seus desejos e companhias que ele escolheu durante a vida. Lá no plano espiritual, verdadeiramente funciona a lei. A lei é a semeadura é facultativa, a colheita é obrigatória. O que nós semearmos aqui na Terra, nós colheremos no plano espiritual. Nós sabemos que pela lei de ação e reação, isso é um processo imediato. mas lá no plano espiritual a coisa é mais evidente. Segunda coisa depois da lei é a justiça. Lá no plano espiritual existe verdadeiramente aquilo que não temos na Terra, que aqui é só palavra, a meritocracia. Ou seja, o governo pelo mérito. Porque aquilo que nós tivermos amealhado para a nossa viagem espiritual, que é a vida verdadeira, isso sim nós carregamos. Nós aparentamos aquilo que nós somos e não a aparência de superfície que temos aqui na Terra. Veja só, existe então na justiça aquele conceito de que, como colocou Jesus, a quem muito foi dado, desculpa, quem muito tem, muito será dado e ao que pouco tem, o pouco será tirado. Ou seja, aquele que tiver uma preparação e realmente uma herança de si mesmo lá no plano espiritual maior de uma vida verdadeira aqui na Terra, ele será rico no plano espiritual e mais receberá em trabalho. Mas aqui, aquele que pouco fez, aquele que enganou, aquele que ludibriou, esse chegará com a bolsa vazia e o pouco recurso dele será realmente tirado. Nós também devemos lembrar que no plano espiritual obedece-se a uma lei que é o chamado peso específico do perispírito que limita a ascensão. As pessoas que viveram na materialidade, eles têm um peso específico espiritual maior, então serão atraídos para a Terra de volta, porque aqui está a sua riqueza. Como disse Jesus, então, aqui está seu tesouro e não numa espiritualidade mais elevada. O que é umbral? Nós aconselhamos que as pessoas leiam um capítulo do livro Nosso Lar do nosso André Luiz intitulado Umbral para Saber Mais. E de lá nós retiramos alguns trechos interessantes. Afirma André Luiz de que umbral começa aqui na crosta extraterrestre. Ou seja, nós estamos ombreados, nós estamos lado a lado com o umbral, não precisamos ter medo do umbral, nós vivemos num ambiente umbralino. Ou seja, é uma região de grande interesse dos encarnados e existe troca, onde ocorre troca incessante com os desencarnados. porque ele tem muitas funções. Veja só, ali habitam espíritos irresolutos e ignorantes. Ali nós temos ambientes de gradações diversas, mas são espíritos nem tão perversos para serem colocados em ambientes de dores profundas ou não tão nobres que procuram e habitam a espiritualidade superior. Ali encontram-se espíritos revoltados, infelizes, desesperados, malfeitores, vagabundos, ou seja, é um ambiente de dor, é um ambiente de explorados e exploradores, mas também é um local de trabalho intenso, de instituto de acolhimento e recolhimento, de entidades que nos auxiliam, que são entidades misericordiosas. Mas o André faz uma afirmativa muito interessante que eu vou ler o trecho original desse capítulo O Umbral do livro Nosso Lar. Diz assim, O Umbral funciona como região destinada a esgotamento de resíduos mentais onde queima-se a prestação, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado menosprezando as oportunidades que lhe foram dadas na existência terrena. Então, O Umbral é um ambiente de muito trabalho, não temamos, ele é só porta de entrada para a espiritualidade. Como ter acesso às instituições de acolhimento como nosso lar? Conquiste agora! a benção do recolhimento e do acolhimento, nós precisamos observar de que é necessária a cada um de nós. Existe uma senha para tanto. É o viver bem para bem morrer. Ou seja, obedecer aqui na Terra a lei de amor, justiça e caridade, ou seja, o mandamento máximo que trouxe Jesus amar ao próximo como a si mesmo. Mas enquanto não sabemos amar, nós devemos ser caridosos. Enquanto não soubermos ser caridosos, sejamos no mínimo gentis para com as pessoas que nos cercam. Assim, nós lembramos um caso muito interessante que o Chico disse falando de si mesmo para ensinar a nós. Ele disse assim quando as pessoas diziam, Chico, você ao desencarnar vai direto para o céu. para a espiritualidade superior. Ele dizia, não, meus filhos, eu, como todos nós, necessitamos de ajuda ao desencarnar. Já falei com Joaquim Alves, que era o diretor da casa transitória lá no plano espiritual, para que eu fique lá uns dias de refazimento obrigatório. Então, ele nunca se colocava acima das pessoas, mas ele dizia, todos nós precisamos de um período de adaptação, uns mais, outros menos. Então, o acolhimento é necessário. O que é a casa transitória? A casa transitória, a casa de Fabiano de Cristo, ela recebe esse nome porque ela é transitória em duas coisas. A primeira coisa que ela é transitória, porque ali é pouso transitório de espíritos recolhidos após o desencarne com acesso com acesso à espiritualidade superior, como o Chico falou, ou que eles voltam para reencarnações dolorosas a partir da casa transitória, porque ela é localizada no umbral de profundas dores. Mas ela é também transitória porque ela alça voo, ela tem capacidade de locomoção. É uma grande instituição que se locomove em voos. Aconselho a ler O Obreiros de Vida Eterna. É muito interessante. É uma casa dotada de alta tecnologia para inúmeras atividades que nós desconhecemos até hoje na Terra. Eu, para dar um exemplo, para localizar mais ou menos uma ideia do que é essa casa transitória, eu dizia que ela parece uma grande espaçonave intergaláctica em voo em torno da Terra. Então, nós sabemos que ali também ocorrem múltiplas outras atividades de auxílio aos encarnados que se preparam para o desencarne, auxílio aos encarnados em assistência médica espiritual e também, como nós já dissemos, providenciam-se reencarnes dolorosos. É correto pedir ajuda aos nossos familiares desencarnados? Cuidado! Cuidado para quem e o que pedir. Você pode até ser atendido. A morte não santifica ninguém. A cobrança pode ser cara daquilo que te entregar. Olha só, os nossos familiares e amigos muitas vezes se encontram no plano espiritual mais necessitados e limitados que nós. Nós devemos saber quem foram eles aqui na Terra. Nós não conhecemos a nós mesmos quanto mais aos outros. Ou seja, se eles tiverem uma condição de capacitados dentro do plano espiritual, a lembrança é eles já fizeram a sua parte quando tiveram aqui conosco na Terra. Então, nada mais pedir para eles. E eles, como capacitados, o que eles querem de nós? Eles querem de nós que por nossa vez, nós também sejamos fortes, sejamos livres, sejamos vitoriosos e felizes. Eles não querem independentes. Eles nos ensinaram, nos prepararam para que a gente possa lutar. Então, peçamos ajuda a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre. Quando familiares entram em desavenças por heranças, essas desavenças chegam ao desencarnado lá no plano espiritual? Muito mais do que imaginamos. Se uma prece de reconforto e gratidão alcança o seu objetivo, os desequilíbrios familiares têm endereço certo. Há famílias que lutam pelas heranças materiais e, nesse sentido, entram em desequilíbrio inúmero atingindo o desencarnado que pode estar em uma situação muito desagradável. Se ele estiver recolhido numa instituição, ele vai sofrer espiritualmente levando a desequilíbrio mental e pode sofrer fisicamente desequilibrando as suas estruturas físicas perispirituais. E se ele estiver solto numbral, ao ser invocado pelas palavras e pelas atitudes das pessoas, o que vai acontecer? Ele vai estar presente junto deles. Aí, caracteriza-se casos de processos obsessivos terríveis, porque o acusador e o acusado se encontram ali, um acusando alguém e o outro se achando injustiçado e a luta se torna terrível. Então, nós devemos tomar muito cuidado a melhor herança que nós podemos deixar para as pessoas. É lógico que justa a herança material, mas nós devemos lembrar que nós devemos sempre agregar a herança ético-moral e, se possível, um conceito religioso e respeitoso. A Bíblia proíbe a consulta aos espíritos? Bom, nós devemos lembrar que cada coisa acontece na sua época. Nós tivemos três revelações para a humanidade. A primeira foi de Moisés, a segunda foi de Jesus e a terceira da doutrina espírita, o consolador prometido. Jesus disse, eu não vim destruir a lei e os profetas, mas dar-lhes cumprimento, ou seja, expandir a sua compreensão. tudo acontece na época oportuna na evolução da humanidade. Olha bem, atualmente, a doutrina espírita vem descortinar o plano espiritual porque nós já somos capazes de suportar esse contato que não tínhamos na época de Moisés que se encontra na Bíblia, na Torá hebraica. e nós lembramos então um fato muito interessante que já deixou Jesus muito bem claro para a gente, a parábola do rico e o Lázaro e o rico sofrendo no plano espiritual, ele pediu para retornar para avisar a sua família da realidade do plano espiritual que lhe foi impedido porque disseram eles já têm os profetas, eles já têm o conhecimento de Jesus que nós sabemos muito bem e não acreditaram vão acreditar em você mas hoje nós já temos a capacidade e condição de acreditar nos nossos irmãos porque nós temos certeza da vida espiritual então aproveitemos as lições que eles nos trazem devemos orar para os assim chamados mortos? orar sim pedir não a grande maioria deles como já dissemos se encontram na condição de aflitos e necessitados porque a vida não dá salto eles sim precisam das nossas preces das nossas boas lembranças e vibrações porque para eles são bálsamo de tranquilidade e reconforto e recomposição como já dissemos e levam ao equilíbrio dando-lhes coragem para prosseguir trabalhando e estudando e na recuperação das oportunidades e no preparo para nos receber posteriormente o problema é que não sabemos orar como orar não para eles diretamente mas pedir a Deus nosso pai a Jesus nosso mestre e tenhamos a certeza de que não existe prece sem resposta eles serão atendidos apesar das nossas limitações quando dormimos podemos nos encontrar com os desencarnados muito mais do que imaginamos o sono e as vivências que acontecem durante o sono chamados sonhos onde nós passamos um terço da nossa existência praticamente ainda é campo desconhecido das ciências e da humanidade então nós fantasiamos e consequentemente pela nossa própria ignorância agimos muito mal durante o sono físico raros sabem dormir para o bem como afirma nosso André Luiz nós a solta atraímos e somos atraídos por aquilo que nos interessa durante o dia porque também aqui vale a regra o que o dia começa a noite só continua então a ciência espírita vem nos alertar através do esclarecimento de que durante o sono físico durante o desprendimento parcial pelo sono físico chamado desdobramento natural ocorrem encontros produtivos trabalhos assistenciais reuniões de estudos e preparatórios para grandes projetos e realizações tais quais as reencarnações e também encontros consoladores mas saibamos nos preparar durante o dia preparemos durante o dia para ter um sono produtivo a vida vale a pena então aqui nós devemos lembrar do dito popular que tudo vale a pena quando a alma não é pequena na condição atual nós não sabemos ver ouvir e consequentemente compreender porque nós somos profundamente limitados então nós fazemos um julgamento de valores totalmente imperfeito e consequentemente nós nos revoltamos por não entender o que acontece na vida quando nós passamos por dificuldades e dores sofrimentos insucessos injustiças nós não entendemos isso tudo e julgamos não valer a pena a existência terrena mas a doutrina espírita que é obra de educação como disse Kardec ou do universidade para a vida como disse o nosso Emmanuel vem nos ensinar que a terra atual é um planeta de provas e expiações é uma escola hospital e nesse momento nós não temos um planeta ainda feliz porque nós temos que transformá-los pelas nossas atitudes em feliz transformemos-nos para a evolução da terra então nós precisamos saber de que não existe ascensão espiritual sem suor ou lágrimas que o Paulo mesmo nos preparou dizendo que mesmo com os pés sangrando e com os joelhos desconjuntados nós devemos caminhar para a espiritualidade e para o trabalho assim nós lembramos que os nossos amigos espirituais nos prepararam para estarmos aqui peçamos ajuda aos nossos companheiros porque eu vou dizer as dificuldades são verdadeiras e frequentemente nós combalimos diante das dificuldades mas valorizemos as oportunidades que nos são dadas que Jesus esteja conosco agora e sempre e sempre